Nós escutamos muitos parlamentares falando mal do presidente Bolsonaro, a oposição. Ah, porque ele é vagabundo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é genocida, porque ele é... Cara, a palavra genocida é uma palavra muito forte. Se as pessoas saberem o que é o genocídio, genocídio é quando você coloca milhares de pessoas no paredão igual o Hitler fez, ou dentro de uma câmara com gás de veneno e mata todo mundo. Isso é um genocídio. Ou igual o Hitler pegou várias pessoas e fez experimentos nessas pessoas. Entendeu? Isso é um genocídio. Então, falar que o Bolsonaro é um genocida, cara, tá falando que ele é um assassino em massa. E isso não aconteceu. Então, ele processou essas pessoas? Ele mandou prender? Liberdade de expressão, cara. Ele luta por isso, pela liberdade de expressão. A pessoa fala o que ela quer.